Não importa o que você entende no processo, sim que você é no processo Serras e porteiras, entendidas da distância, as ideias são leitidas e pedidas de mudar E mantidos no vício, no cabresto do medo, dirigidos no caminho pelo som do cantar Às vezes são mais breves, às vezes perdurados, às vezes agressivos para um exemplo sardado Às vezes são omissos, às vezes são bonitos, e todos vão seguindo o quarto guiado Amorinha 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 Hoje aquilo lá na frente me parece um rio É seguro, não se sabe, como vamos saber? Tem um rito lá do fundo, dando a solução Estão lá, um dos nossos, resolver a questão Não houve voluntários, não houve votação Mas alguém já sangrava e andava, por que não? E confusos e assustados, um tanto aliviados Terminam mais um dia, eu canto o dia do amor 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 Legenda por Sônia Ruberti